Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas nobres do YouTube. Como vocês estão? Espero que bem. Hoje, 6 de novembro de 2024, estamos aqui na zona sul da cidade, indo rumo à zona norte. Nesse período de primavera, chuvoso, dá aquela chuva, dá aquela refrescada boa e, de repente, abafa e volta a chover de novo. Essa noite amanheceu, a noite passada, fomos dormir com chuvas. Hoje, cedo, amanheceu sem chuva, deu uma caminhada 4 horas da manhã. E abriu o tempo, por volta de umas 7 horas, 6 horas, estava aberto o tempo e agora são 11h25. O tempo está fechando de novo e lá vem água de novo. Bom demais da conta. Quem viu os playlists aí da época, né? 24 de agosto, 7 de setembro, sai o Beirão Preto e a maioria da região e a maioria do estado de São Paulo, né? Totalmente coberto por fumaça. E agora já tem o seu verde, olha lá. Claro, né? Esses pombos até aqui não pegaram fogo, né? Mas, antes que pegou fogo também, porque a maioria são pastagens, né? São locais de plantações. Dificilmente teve queimada, assim, floresta mesmo, né? Foi mais nas áreas que já é de plantio, né? Que a toma, que às vezes mesmo coloca para melhorar lá a terra. É que esse ano foi demais, né? É que eu nunca... Pela minha idade, eu nunca tinha visto igual. Cidade amanheceu totalmente coberta de fumaça. E aí tem no playlist, né? Quem quiser ver aí, tem um playlist aí. Dos dois dias, 24 de agosto e 7 de setembro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui estamos no Jardim Paulista. Tchau. 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 Tchau.